Hidrocarbonetos aromáticos, como enquadrar a insalubridade para esses agentes? Você tem dúvidas sobre isso? Veja agora nesse vídeo do Analytics Responde. Olá, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, sou especialista em riscos químicos para higiene ocupacional, sou fundador da Analytics Brasil, seu laboratório de análises químicas para higiene ocupacional em que a nossa missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisão sobre a higiene ocupacional agentes químicos e sou criador do método HOFAS de agentes químicos, um método que vai te deixar 100% preparado para atuar no mercado de higiene ocupacional com agentes químicos, com confiança e segurança e aproveitar todas as oportunidades que estão disponíveis nesse mercado. E hoje no nosso quadro do Analytics Responde, eu vou sanar de vez aquela sua dúvida, aquela dúvida que tanto aparece aí e os tais dos hidrocarbonetos aromáticos, como que faz o enquadramento da insalubridade. Eu vou te mostrar que tem uma pegadinha aí que tem muita gente que não se atenta e às vezes faz o enquadramento totalmente errado e eu vou te mostrar como você faz esse enquadramento e não ter dúvidas disso mais. Então é agora nesse vídeo aqui do quadro Analytics Responde que eu respondo dúvidas da minha audiência. Então essa dúvida foi enviada para mim por um dos meus seguidores. Mas antes de eu responder essa dúvida, você já sabe o que você tem que fazer, né? Porque eu fico aqui gravando vídeo, Analytics Responde toda semana, vídeo todo dia, fazendo live. E se eu não tiver um like nesse vídeo aqui embaixo e se você não tiver inscrito no meu canal... Ô criatura, vamos lá, me ajuda aí, ô criatura. Brincadeiras à parte, é, deixa seu like, se inscreva no canal aqui, ativa o sininho porque aí você recebe todas as notificações de tudo que a gente está fazendo e o joinha aqui me ajuda a distribuir esse conteúdo para mais profissionais da área de segurança do trabalho que realmente precisarão ver esse vídeo aqui para ajudar você. Então a primeira coisa é o que a gente vai definir sobre hidrocarboneto aromático. Eu já gravei alguns vídeos sobre isso, já tem aqui no meu canal várias coisas, então vou ser bem breve. Então um hidrocarboneto aromático é qualquer composto orgânico que contém apenas carbono, hidrogênio na sua composição e tem que ter pelo menos um anel benzene. Aquele anelzinho, sabe? Um hexágonozinho com um círculozinho no meio. Então é isso, isso é um hidrocarboneto aromático. Então aí a gente tem, por exemplo, o benzeno é o típico, a raiz do hidrocarboneto aromático. A gente tem o tolueno, os chilenos, os trimetivos benzenos, os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, por exemplo. Tudo é um hidrocarboneto aromático. Tem que se atentar a essa questão, primeiro a definição técnica desse negócio de hidrocarboneto aromático para você não ficar aí depois sem saber enquadrar corretamente. Então a gente definiu essa questão aqui, esse é o primeiro passo e o passo mais importante. Agora a gente entendeu o que está falando da NR15. Então vamos lá. Essa dúvida surge muito por causa do anexo 13, em que se tem uma operação e uma atividade lá que fala desses tais, desses hidrocarbonetos aromáticos. E aí fala lá que a pintura pistola ou pintura a pincel em que usam solventes ou produtos que contenham hidrocarbonetos aromáticos dá enquadramento à insalubridade. Essas atividades. Então são atividades em que se usam solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos. Mais precisamente essas frases aqui. Então o que fala o anexo 13 da NR15 é o seguinte. As atividades, por exemplo, pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos. Isso aí é passível de enquadramento. O outro é pintura pistola com esmaltes, tintas e vernizes contendo hidrocarbonetos aromáticos. Então são essas atividades que tem lá sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Mas uma atenção tem que ser dada. E às vezes eu vejo muita gente chegar aqui, enquadrar isso qualitativamente e não prestar atenção na primeira coisa que aparece no nosso anexo 13. O anexo 13 só é válido para aquelas substâncias em que não estão contempladas no anexo 11 e 12. Ou seja, se eu tenho uma substância que já tem limite de exposição ocupacional definido no anexo 11 ou no anexo 12, acabou o anexo 13. Não se utiliza o anexo 13. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu vou te mostrar na prática como você tem que tomar essa decisão e acabar com essas dúzias de vezes agora. Eu uso no meu dia a dia a ferramenta H-O-Face Web e que eu ganho muita produtividade no meu dia a dia. Eu pesquiso essas substâncias lá e me dá muita, muita agilidade e acaba de vez com essas dúvidas. Então só para vocês entenderem como que tem que ser o processo para vocês entenderem o que é hidrocarboneto aromático. Então a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa básica de tudo de engenharia ocupacional é saber quais agentes estão presentes no ambiente. Não dá para você fazer um enquadramento só assim, ah, hidrocarboneto aromático. Então primeiro, você lembra no início desse vídeo aqui do Analytics Responde, eu falei alguns exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Então você tem que saber qual que é a substância primeiro. Então você vai lá, faz o seu reconhecimento de risco, vê quais as substâncias que estão ali e a partir disso você enquadra ela ou no anexo 11, 12 ou nas atividades que tem elas no anexo 13. Então sempre em higiene ocupacional a gente vai em busca dos agentes. E eu sei que isso aí às vezes dá problema, porque às vezes está com nome comercial, às vezes está com nome diferente do que está na norma e gera muita dúvida. Então eu vou mostrar na prática aqui no HAL Fácil Web como que eu faço isso no meu dia a dia e te ajudar nessa tomada de decisão. Vamos lá? Então esse aqui é o HAL Fácil Web que eu utilizo ele no meu dia a dia. Então por exemplo, você pode estar trabalhando lá com uma gente que tem o Toluol. Toluol. Por exemplo, Toluol é um nome comercial comum. Então às vezes, você adiciona aqui o Toluol. O que o HAL Fácil Web já me mostra? Olha, ele já está na CGH, ele está na NR15, ele não está lá no Linash, ele está na tabela 23 do E-Social, está no decreto 3048 em seu anexo 4. Agora vamos supor que a gente tem lá o Xilol também. Vamos usar só nomes comerciais, porque o que mostra? O HAL Fácil Web também pesquisa por sinônimos, nomes comerciais, etc. Então aqui a gente pode fazer tanto pesquisa pelo número CAS, nome padrão ou nome de sinônimo número CAS. Por exemplo, se eu digitar aqui o Tolueno, o CAS dele, só para vocês terem ideia de quantos nomes vão ajudar aqui, quantos nomes vão aparecer que vão te dar aí, te ajudar nessa pesquisa. Então se eu digitar o número CAS, eu estou fazendo isso aqui como demonstrativo apenas. Olha lá, a quantidade de nome desses agentes aqui, que você encontra como sinônimo e você pode deparar no seu dia a dia. Então os chilenos também, vai acontecer a mesma coisa. Então qualquer um desses nomes que você pesquisar aqui, você vai encontrar. Então acabaram-se as dúvidas, não precisa ter dúvida mais. Então olha, de novo, o Toluol, o Xilol também não está na Linash, está igual ao Benzeno. Agora vamos procurar um agente também, que é um hidrocarboneto aromático, que é o trimetilbenzeno. Vamos ver aqui o que a gente, o Agrafácio Web, traz. Olha, vamos pegar a mistura deles. Eu posso pegar cada um dos isômetros, mas eu vou pegar a mistura aqui do trimetilbenzeno. Adicionei aqui no meu inventário. Então, perfeito, ótimo. Então a mesma questão do trimetilbenzeno, ele está aqui nas nossas normas. Então vamos lá para a aba relatório. Então o que eu olho? O Toluol, ele é um hidrocarboneto aromático. Ele é um hidrocarboneto aromático. Só que ele está no anexo 11 e ele tem um limite de exposição ocupacional. Então, acabou. Não utiliza o anexo 13 para ele. Eu tenho um limite de 78 ppm para o Toluol. Não se discute isso mais. Acabou. Não se pode usar o anexo 13 para ele. O xilol também está no anexo 11. Então não usa o anexo 13. Ah, e agora começa o tal do trimetilbenzeno. Ah, o trimetilbenzeno, aí começa a pegar. Por quê? O trimetilbenzeno, ele está na nossa NR15. E é aqui que o Agrafácio Web está falando. Olha a aba laudo de insalubridade. Então vamos lá, vamos ver o que a aba está falando. Então, ele vem falar aqui para a gente. Olha, a gente necessita de determinação da atividade. Vamos lá. Se eu clicar aqui, vamos ver por quê. Isso quer dizer que ele está no anexo 13. Olha aqui. Pintura pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos. Empregos de produto contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou limpezas de peças. Pintura pincel. Então, é alguma dessas atividades? É, pintura pincel. Salvei. Então, ele me dá aqui, ó. Fundamentação. Anexo 13. Compostos de carbonos, hidrocarbonetos aromáticos. Consequentemente, grau de insalubridade médio. Então, o Agrafácio Web já traz toda essa inteligência. Então, o Agrafácio Web já tem aqui mais de 600 mil substâncias catalogadas. Ele traz todas essas inteligências e traz também os TLVs da CGH. Está sendo implementado nessa versão que você não está vendo aqui. Não está ainda, mas já é a próxima melhoria que já vai implementar. Vai entrar o TLV da CGH. Então, talvez, se você está vendo esse vídeo muito depois, os TLVs da CGH já estejam aqui também. Então, é essa ferramenta que nós desenvolvemos. Nós estamos aqui para ajudar você nessa tomada de decisão. Então, ficou claro essa questão do hidrocarboneto aromático? Isso que você tem que entender esse enquadramento qualitativo. Quando o enquadramento é qualitativo, está relacionado à atividade. Então, você tem que buscar qual que é o agente e qual que é a atividade. E aí, depois, você tem que fazer uma análise para saber se é o quê. Existe uma exposição significativa desse agente? Ou eu tenho EPIs, EPCs que controlam essa exposição? E aí, você toma a decisão qualitativamente dentro do seu julgamento profissional. Então, você tem que olhar ali e saber se eu tenho EPI que é eficaz, seguir todos os procedimentos que estão na NR6, etc. Mas o que a gente tem que acabar com as dúvidas é a questão de, por exemplo, saber se está no anexo 11 ou não. Então, a gente não pode simplesmente generalizar. E agora, se você quer conhecer um pouco mais do HAL Fácil Web, quer conhecer essa ferramenta que vai trazer muita produtividade para o seu dia a dia e acabar com essas dúvidas de vez, aqui embaixo nos comentários tem um link para você acessar a página e você conhecer melhor essa ferramenta. Porque você vai ver, eu uso ela no meu dia a dia. Então, ela me ajuda demais. Mas essas dúvidas aqui que a gente tem no dia a dia, eu já respondi, já coloquei dentro dessa plataforma que eu ajudei a desenvolver. Então, acaba com essas dúvidas de vocês. E a produtividade, né? Imagine você entrando em cada uma dessas normas, pesquisando esse agente, não tem o sinônimo. Aí você tem que pesquisar em uma página da internet e ir buscando. Dá uma dúvida, dá uma confusão danada. Então, o HAL Fácil Web é uma ferramenta imprescindível para qualquer profissional da área de segurança do trabalho. Ganha tempo, é muito barato. E o seguinte, se você fizer a conta, a sua economia de tempo utilizando essa ferramenta, você compra de olho fechado. Vocês viram o tempinho que eu gastei para achar esses agentes? Agora, para para pensar. Quantos minutos você gastaria para fazer toda essa pesquisa? Eu fiz em dois minutos. Menos de dois minutos, né? Então, veja só. Conheça o HAL Fácil Web. O link está aqui embaixo. Eu queria saber se você gostou desse vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado. Que realmente esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Me conta um caso. Comenta aqui embaixo também se você já passou por situações de enquadramento qualitativo de substâncias que estavam lá no anexo 11 e enquadrou qualitativamente. Você já vivenciou isso na sua prática, no seu dia a dia? Deixa o seu comentário aqui. Ele é muito importante. Eu quero conhecer mais você. E mande também mais dúvidas. Quem sabe eu gravo um vídeo aqui também do Analytics Responde para responder essa dúvida sua. Então, deixa seu like aqui se você gostou desse vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube clicando aqui embaixo no botão inscrever-se e ativando o sininho. E eu espero te ver no próximo vídeo. Eu espero que essa dúvida também seja sua. Então, um abraço e até o nosso próximo Analytics Responde.